Oi pessoal tudo bem? Hoje eu vou fazer o brownie de caixinha da União que eu ganhei lá nos recebidos junto com o cafezinho União que eu vou experimentar e além disso eu vou mostrar minha coleção de livros do Açúcar União desde a época da minha avó é bastante livre pra você conhecer toda a trajetória da União através das receitinhas através do consumidor pelos seus livrinhos mas sem demora vamos lá olha aqui é bem simples só vai precisar de dois ovos 100 ml de óleo e duas colheres de sopa de leite tá aí a gente vai misturar vamos lá fazer humm aqui vou pôr todo o pacotinho do brownie os dois ovos o óleo e as duas colheres de sopa de leite e agora é só misturar agora eu vou espalhar na minha assadeira untada e enfarinhada e no fundo eu coloquei o papel manteiga que eles recomendam aí vamos espalhar bem ó ele fica meio assim uma massa meia sequinha não é molenga é rígida então aí você espalha bem com a espátula e eu vou pôr é borboletinha de nozes então vou pôr em cima pra assar junto tá tem gente que põe na triturado na massa né dentro eles também dão essa sugestão deixa eu ver se é mais ou menos assim igual aí eu vou colocar pra dar 16 agora é forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos vamos lá olha pessoal esse aqui é aquele livro grandão né que veio que a que o açúcar união mandou pra mim aí aqui eu tava falando cada década né tá falando do que o dos livrinhos que a união é mandou para os mais consumidores fez promoções né então aqui ó de 81 a 90 foram esses dois livrinhos 200 novas receitas e agenda do lar e aí eu tenho olha que era da minha avó da minha mãe então aí eu deixei assim para vocês verem como a gente já era apaixonada pelas receitas da açúcar união a minha família e aí agora eu tenho outros e aí eu vou mostrando vamos ver a próxima década olha aqui de 91 a 2000 olha quais que foram os dois livrinhos de receita aí eu tenho também ó olha eles aqui ó não é legal gente a gente acompanhar nossa muito legal vamos pro próximo agora o mais curioso pessoal é que esses aqui que eu herdei da minha avó e da minha mãe que eu acho que elas a juntavam com a embalagem do açúcar união é não tem lá naquele livro grandão e aí eu procurei até neles a data que eles foram impressos e não tem também então eu acho que foi se lá uma promoção que teve é um brinde não sei e que não foi catalogado não foi registrado então esses cinco livrinhos aqui é são umas relíquias da união tá eu só tenho até essa essa aqui eu acho que era uma coleçãozinha que só tem o número volume 2 3 e o 5 então se você tiver aí é os que faltam só para registrar aí você pode entrar em contato comigo e me mandar tá aí pode até lá no instagram no direct tá bom empreender na cozinha oficial eu vou ficar super contente de saber é essa curiosidade é essa curiosidade através de vocês tá bom mas agora vamos ver o nosso brownie vamos lá olha pessoal já desenformei quando tava meio friozinho com o papel de baixo já tirei ele fica bem firmezinho dá para trabalhar bem viu vou cortar em quadradinhos olha a espessura deles olha e tem casquinha ficou muito bom olha e tem casquinha agora vamos lá fazer aquele cafezinho ver como é que é o sabor dele eu não sei vocês mas eu gosto assim num café fresquinho feito na hora vamos experimentar que delícia viu pessoal muito gostoso aí eu também vou experimentar um brownie gente um cafezinho com esse brownie a união tá de parabéns então pessoal que gostoso que foi o nosso lanchinho da tarde né eu me sinto como se eu tivesse recebido vocês aqui em casa para tomar esse lanchinho então olha o café da união é uma delícia não é porque eu tô fazendo tô falando eu não tô ganhando nada para isso mas é muito gostoso mesmo e o brownie da união vale a pena você fazer aí faz como eu fiz coloca uma nozinha em cima que você vai encantar teus convidados eu espero que vocês tenham gostar se cuidem e até o próximo fiquem em paz eu sei lá é é é é